Aleluia Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, e o que me faz crescer Eu vivo pela fé, e não vacilo Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus Sai do chão! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, e o que me faz crescer Eu vivo pela fé, e não vacilo Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou que isso é tudo Só vivo pra você, eu não sou do mundo A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer e nem desanimar E como aquela mãe que não desiste Você não se esqueceu, você insiste Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou que isso é tudo Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou que isso é tudo Só vivo pra você, eu não sou do mundo Só vivo pra você, sai do chão, sai do chão A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço Muito obrigado, Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri